Música Falaê rapaziada TGS 2016, estamos aqui nesta fila gigante que parece uma minhoca, uma centopé de gente Estou com uns maloqueiros aqui amigos meus Chibiu, palavra do dia, palavra do dia Esse aqui é o Cosme, brother meu, é o Chibiu, é o melhor jogador de COD de The Witcher 3 que eu conheço Esse aqui é o Renato, é o solteiro mais cubiçado de Toyota atualmente Esse é o jogador de X-Video Aqui temos o Angelo, Angelo é o maior cosplayer do Japão e também o maior pegador de Pokémon Que existe, e na raça, sem cheetah rapaziada E aqui é o Fast Agora a gente vai passar por uma revista aqui, alguma coisa, não sei o que vai acontecer aqui Deixa eu ver Será que vai pedir o ticket? Acho que não Acho que é pra ninguém entrar com bomba rapaziada Não pode entrar com tesoura viu mano Ai, seperti que você quiser Será que é um jogador de Tchibiu? Sim Tchibiu Só que é um jogador de Tchibiu Não dizem como um jogador de Tchibiu Isso é incrível! Obrigado! Obrigado! Que coisa bonita! Passou o Shibiu, vamos embora! Essa daqui está de bruxa! Vamos embora! Os caras já estão causando aqui, velho! Brasileiro em evento japonês, velho! Será que a gente dura? A gente vai ficar dois dias aqui, viu? Hoje é dia 37, aqui! Para, nós nem vou ser exposto! Angelo! Chega aí, Angelo! Eu não existo! O闇 foi criado! É isso aí! 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 Olha o meu slave carregando minha mochila aqui! Eu não me importo esse burro de carga! Oh! É pra não parar! Eu vou acabar Comissão! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM DE YOURE A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A água, ó. Rapazada, eu não consegui ver que hardware que é esse aqui não. Aqui é uma GTX, GTX 1080, a Game, ó. Aqui tem um funk, a gente pode mexer nele, enfim. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí